O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, o rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, o rosa não vem Chorei e choro nesta viola Só ela mesmo que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesmo que me consola Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso